Que equipe sacana, cara. Yasmin. Oi. Infelizmente, chegou o seu momento. Chegou o meu momento de arrasta. É, foi de arrasta pra cima, vida real. De arrasta, fui de Ana Maria, fui de Ana Clara. É. Ó, seguinte. Nossa brincadeira é muito fácil. Consiste em saquinhos dos participantes. Você vai mexer no saquinho deles. Como? Temos carinhas aqui. E cada uma tem um significado. Tá. Aí o que você achar que vale, de acordo com aquela pessoa, você vai lá e bota no saquinho da pessoa. Tá. Tá? Então vamos lá, ó. A gente tem o gabarito ali, caso você fique na dúvida. Vamos começar com um mini querido, vai. Que é o mais sem graça. Uma pessoa que é uma mini querida, uma mini querida. Uma pessoa gente boa, legal, mas que também não é nada demais. Isso aí é queridinha. Só queridinha. Ó, se você demorar muito, aí a equipe não tem nada a ver com isso, eles dão esse arregão aqui, tá? Cunhã. É uma mini querida. Querida, mas não conseguiu. É, ela é querida, mas eu não me conectei tanto, no final a gente se distanciou, mas ainda acho querida. É. Queridinha. 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 O famoso boca de sacolão. Surpreendendo absolutamente ninguém. Eu tô contando pra todo mundo que sai. Que todas as pessoas que passaram aqui, todas colocaram boca de sacola no saco dele. Todas. É o sacudo da sacola. Desde o início do programa, ele ganhou esse título de fofoqueiro. Impressionante. Bom, vamos para o preguicinha. Preguicinha? Alguém te deu preguiça, te cansou. Ai. Ai, tantos. Ai. Que preguiça dessa pessoa. Quais são os outros que tem? Pode repetir se você quiser na mesma pessoa. Bia. Bia. É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil, adoro. Adoro. Você não se acostumou? Não. Era um susto a cada momento. A cada Brasil do Brasil era um novo susto. Tá. Principalmente pro final, que no começo tava ok. Mas pro final, que tudo já começa a irritar a gente. Na nossa última ação, a gente tava brincando, modo Stone, e do nada... É Brasil do Brasil! E ela. E ela. Entendeu? Entendi. É, realmente deve ser um pouco... É. Você não pode esperar, né? Mas você sabe que o Rodriguinho veio aqui, ele falou que... No início, eles ficaram muito assustados. E depois, acostumou. Todo mundo assim. Pra mim foi o contrário. Pra mim, no início, tava tudo ok. É que no início, tudo é mil maravilhas. É. E aí, depois, o que no início era legal, começa a ficar chato. Entendi. O que... É, Yasmin! O que no início era bonitinho, começa a pesar. Tá. É isso. Justo. Mas é porque muitos dias também, ouvindo isso, né? É. É.